Todo mundo já anda a falar que não és alguém para amar Amor, cheguei Mas desde de manhã não conseguiste arrumar o quarto, amor O que é que se passa contigo? Não me senti mal Não me senti mal Não tens o que, amor? Não me senti mal Tens o que, amor? Não queres pensar aqui Ei, 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 tira a mão, tira a mão, sai Não estou me sentindo mal Sei, não me dá barra, meu, porque não Estou com medo de si, porque eu vou te tirar isso da hora Não quero Mas, mas é se eu estou me senti mal Vai lá, não, 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 cheguei Eu estou te dizendo que eu estou me sentindo mal, porra Ouvi, peço uma coisa Hoje, estou vivendo na rua Vai aí na boade Vai lá na ilha Na monicola Poder dizer que está com medo Você fez isso, eu sou puro Eu estou me sentindo mal Sem problemas Claro Essa Olha, eu acho que é essa camisinha Está aqui sem marcas, amor Que é, amor Ai, essa Cheguei, amor Bem leve da minha vida Ainda agora Pois está onde? Você foi me na ilha? Não, nem fui mais na ilha Eu não fiz menos já com a vizinha aqui do lado Qual vizinha? A dama do Pedro A mulher do Pedro? E eu? Ele pagasse Lá com a minha vizinha, sabe? Desconsideração Ele é só 10 mil O que? Você pagou a mulher do Pedro? O Pedro quando vem aqui não paga O que? Ah, o que? Você paga Ainda faz 30 minutos Ele quando vem aqui faz Passa mais do que uma hora Você não é? Passa mais do que uma hora Passa mais do que uma hora Passa mais do que uma hora E agora